Música Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo RICO vs POBRE Lembrando que isso é só uma brincadeira Então Roda aí Música Ô mãe Mãe Ô mãe Eu quero um brinquedo, não tem nada pra fazer aqui Ah, não tem nada pra fazer Ah, vai, vai, sei lá, vai correr na rua Correr na rua Quer saber? Eu tenho um brinquedo pra te dar Uau Isso daí? É, é um brinquedo Eu não sei nem jogar, sei nem me ensinar Ah, vai, vai, moleque É isso que tem e tá muito bom Mamãe, mamãe Oi, filhinho Eu já tô muito enjoada desse iPad Ah, você quer brinquedos novos, meu amor? O que é? Então, pode ser esse? Não gostei Não gostou? Então, pode ser esse? Não gostei Não gostou? Nossa, filhinho Então, pode ser esse? Não gostei Não também? Não gostei Pode ser esse? Não gostei Nossa, filhinho Pode ser esse, então? Pode ser esse? Sim Sim? Tá bom esses então, filhinho Ah, que bom Uau Opa Opa Ui O filho, o filho, o filho Oi É, é, o seu lanche pra escola já tá pronto, viu? Só, tá aqui Ai, o que será que é? Ah, eu acho que eu já vi uma coisa Ah, tu tem isso, tu tem isso, tu tem Que bolacha? Eu queria outra coisa Ah, não tem, não tem Hoje tem que levar bolacha Quer ovo? Quer levar ovo? Eu quero levar pão Hum, não tem, não tem É, quer levar salsicha? É Filhinho, filhinho Oi Sua lancheira já está pronta pra ir pra escola Que legal Ai, será que você vai gostar do lanchinho que a mamãe preparou? Deixa eu ver Ah, quanta coisa Nutella, eu amo Nutella Óleo Eu adoro óleo Ai FM, eu adoro Ai, gostou do seu lancheira, filho? Amei Ai, que lindo Ô, Gustavo Gustavo Oi Ô, Gustavo, já tá na hora de ir pra escola Gustavo, desse jeito você vai perder a hora, menino Agora não Ai, meu Deus do céu Ô, Gustavo O que é isso? Você não levanta, já não dá mais tempo de tomar café O busão já tá passando e você tá perdendo hora Filhinho Oi Vamos acordar, já está na hora de ir pra escola Ah, mas só cinco minutinhos Ah, tudo bem Filhinho Oi O café já está na mesa Bom dia, meu amor Bom dia, mãe Vamos tomar café Vamos Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Clique em gostei E se inscreva no nosso canal Tchau Tchau